Ela recebeu 30, fez 10. Vou usar um número aleatório aí como exemplo. 10 bolas, ela fez o ponto. Essas outras 20 aí de diferença, quantas vezes a bola foi quebrada na defesa e voltou a bola de graça? Então esse número não entra nessa estatística. Mas o ataque, muitas vezes ele foi muito bem executado, causou prejuízo do outro lado, mas ele não foi convertido em ponto. E aí diminui a porcentagem. Mas a Rosa, por exemplo, que está com uma porcentagem baixa, fez um ótimo jogo. A Vargas é a maior pontuadora, já falei, 116 pontos. Ela fez 106 pontos de ataque, 5 de bloqueio e 5 pontos de saque. Eu acho que esse número de 5 pontos de bloqueio é um número muito baixo para uma jogadora que tem o alcance dela. Para mim. Eu também acho. Ali, da China, é a segunda maior pontuadora, mas ela vai se despedir de Paris, perdeu o jogo hoje para a Turquia. 93 pontos. A Boscovich, 84 pontos no total, 75 de ataque, 5 pontos de bloqueio e 4 de saque. Também eu acho que é um número baixo aí, mas a Boscovich tem um alcance um pouco mais baixo, né? Em relação a Vargas, absurdamente. O número pode ser baixo ali, mas a gente não pode deixar de lembrar contra quem elas estão jogando nesse momento, né? Você vê a Vargas, jogou contra a China. Está com a Azul, com a Li na frente o tempo inteiro. Duas mulheres gigantes. É briga de gente grande ali, hein? A Gabi aparece na quarta colocação, 66 pontos no total, 60 de ataque, 5 pontos de bloqueio. Aí eu vejo diferença. Olha a quantidade de pontos de bloqueio. É isso aí. E hoje, só hoje, ela fez 3, né? Então, ela apareceu muito no jogo ajudando bastante, né? E isso tem a ver com o que eu estava falando, assim, a posição de bloqueio para ajudar a meia e tal. Tem muita coisa envolvida, né? E fez um ponto de saque, também acho que foi hoje, aqui, ó. É, ela fez um ponto de saque hoje. Então, querendo ou não, ainda você fala assim, nossa, a Gabi entrou mais no jogo ainda, né? Estava participando do ataque e hoje participou muito mais. Deixa eu ver algum outro... Ah, no bloqueio, né? A Gabi fez 3 pontos, a Rosa Maria fez 2, a Carol fez 2. A Thaisa não apareceu aqui entre as principais, né? Entre as 3 bloqueadoras. É, não sei, acho que isso também é sinal que o saque funcionou. Muito bem, funcionou bem. Foram 10 pontos de bloqueio no total, mais do que no último jogo. É. Foram 9 contra a Polônia. E isso obriga, não. Se o saque funciona, se joga pouco com o meio, a adversária, você corre mais para ponto, daí aparece mais as ponteiras. Perfeito. E a bloqueio contra o aluno não aparece tanto, né? E mesmo que ela não pontue, ela tocar na bola para gerar uma condição favorável de contra-ataque é o principal objetivo dela. Depois do ponto, é claro. E elas fizeram isso muito bem feito. Nem sempre o ponto... Claro que o ponto é melhor, mas nem sempre o ponto significa que o bloqueio trabalhou bem ou mal dentro do jogo. Aqui no Match Report a gente não tem o número de contra-ataques gerados. Que provavelmente a seleção brasileira tenha esse número para estudar como o time foi na partida. E no saque, a Ana Cristina fez três pontos de saque. Por isso que eu falo assim, poxa, o quanto ela ajuda? Porque o saque pressiona a outra equipe. Você faz o ponto de saque e você... Opa! Ela faz um ponto de saque. Faz o outro. Cara, a terceira mulher... A terceira vez que ela vai para o saque do terceiro rodízio, você já está meio ansioso do outro lado. Vai vir uma pancada, vai vir um saque bom. E outra vez, um saque mais rápido do jogo, com 96 km por hora. Ela está oscilando nessa quilometragem aí para ser multada na Cristina. Ela está sempre acima de 90. É uma porrada, hein? Você entrar lá para tentar passar. Olha que interessante, né? Tinha um técnico que eu trabalhei que ele dizia assim...